Confirmado! Botafogo de ouro em jogador que pertence a clube espanhol. Veja! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novas que surgem sobre o fogão com exclusividade. Em um jogo com 5 gols de tirar o fôlego no Maracanã, o Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2, chegou a terceira vitória consecutiva e agora é o líder do Brasileirão. Mesmo com um a menos durante praticamente todo o segundo tempo, já que Rafael foi expulso aos 4 minutos, o time alvinegro segurou o rival no Clássico e confirmou a ótima fase sob o comando de Luiz Castro. Grande partida de Tiquinho Soares, autor de 2 gols, Danilo Barbosa fez o outro. No Fla, o zagueiro Léo Pereira foi o autor dos 2 gols. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! O Botafogo está de olho no mercado de transferência em busca de reforços para o elenco. O alvo da vez é o lateral-direito Ian Couto, que pertence ao Grupo City e atua por empréstimo no Girona, da Espanha. No entanto, o clube carioca ainda precisa do aval de outra equipe brasileira, o Bahia. Isso porque o time nordestino faz parte do Grupo City e tem um acordo de política de prioridade. Com um sim do tricolor, o Botafogo pode começar a negociar. Cria das categorias de base do Coritiba, o jovem de 20 anos logo se transferiu para o Girona. Na temporada 2020-2021 marcou 2 gols em 29 partidas pelo clube espanhol. Na temporada seguinte, marcou 1 gol em 42 jogos pelo Braga, de Portugal. Neste ano, foram 18 jogos sem balançar as redes pelo Girona. E aí torcedor, o que acha do interesse do glorioso Ian Couto? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.